Concurso Pemerge, Rodrigo Marcelo aqui, segue aqui os alertas, se eu deu algum like, soldado 2023, vai chamar geral. Chega mais, pessoal, o seguinte, pessoal, esse concurso foi publicado no dia 26 de maio de 2023, beleza? Então, gente, aqui no edital tem a questão da impugnação do edital, beleza? Se você vê aqui no edital uma parte que você discorda, algum trecho, ó, esse trecho aqui precisa ser melhorado, só que aqui no edital está bem claro, no item 1.5, ó, fala assim, ó, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital devendo encaminhar um e-mail para notificacão arrobaibade.org.br em até cinco dias úteis após a divulgação no edital. O edital foi publicado na sexta-feira, dia 26 de maio de 2023, então, né, tem aí cinco dias úteis para você impugnar o edital, beleza? Pessoal, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque aqui está bem claro no edital, né? E aí, após esse prazo, a oportunidade de impugnação administrativa estará preclusa. Então, pessoal, esse é o momento, essa é a hora, beleza? Eu já fiz muita, eu já impugnei muito edital e deu certo, beleza? Já impugnei muitos editais e deu certo, beleza? Questão de conteúdo programático, outros assuntos aí polêmicos, né? Questão de requisitos também, questão de requisitos. Vi muitos requisitos absurdos em editais e eu impugnei e deu certo, beleza? Não espere por ninguém, pessoal. Envie um e-mail, manda um texto formal para esse e-mail que eu acabei de citar aí para você, tá bom? O concurso tem oportunidade para homens, para mulheres, são diversas etapas. Você tem que fazer uma prova objetiva, vai ter que fazer a prova prática, a prova discursiva. Vai ter muitas etapas esse concurso, beleza? Então, tem que estudar, tem que fazer acontecer. Aqui no canal tem aí apostilas, na verdade apostilas, atualizadas, videoaulas, PDF. Tem também uma apostila muito top que está sendo elaborada, que é questões comentadas de língua portuguesa. De língua portuguesa são 10 questões que vão cair na sua prova e você não pode cair, beleza? Você não pode cair em língua portuguesa. A gente sabe que esse concurso, você não pode zerar nenhuma disciplina, beleza? Não pode zerar nenhuma disciplina. Tem que, pelo menos, né, pontuar ali conforme está no edital. Não pode zerar. Então, você, ah, não sei português, vou chutar. Ó, não é o recomendado, beleza? Não é o recomendado. Vai para a prova para fazer os 100%. Vai ser logo se chamado na primeira lema e resolver sua vida, tá bom? Está pagando mais de 5 mil reais. Esse concurso, após formação, né, quando você se formar para soldado, vai tirar mais de 5 mil. Pessoal, nem a galera da faculdade está tirando isso. Não está. Pessoal, você da faculdade não tira isso. E você, com nível médio, nível médio, pessoal, vai tirar mais de 5 pratas aí no mês. Beleza? E detalhe, hein, detalhe. Tem gente tirando muito mais do que isso. Se você acessar o Transparência, você vai ver. É a galera ganhando muito bem na PEMERG. Vale a pena, pessoal. Você vai ser servidor de carreira, beleza? Vai crescer lá dentro. Então, gente, faça acontecer. Beleza? Não marque bobeira. Então, estou dando esse recado aqui, né, se você quer impugnar o edital. Então, esse é o momento, essa é a hora. Se você discordar aqui de algum item, né, fique atento. E, ó, a banca aqui também está sendo bem clara, ó. O candidato deverá acompanhar as notícias relativa a este concurso no site citado. Tá bom? Que site é esse? Na Banca Ibad, pessoal. Então, acessa lá também o site também da PEMERG, para você ficar de olho. Então, edital na praça. Vamos com tudo. Tá, gente? É... E é isso. Beleza? Até o próximo vídeo. A gente vai se falando aí sobre o concurso, né? Até o próximo vídeo. Eu fui. E aí, ó... E aí, ó...